Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo. Bom gente, hoje eu trouxe aqui uma dica. Eu vim mostrar pra vocês como que eu tô usando a hipoglose transparente, tá? Teve seguidora aí que me perguntou se pode, quem tem pele ressecada, se pode usar diretamente na pele. Assim, eu vou mostrar pra vocês como que eu tô usando e eu acho que é melhor. Ela é uma pomada bem densa, né? Como eu já mostrei pra vocês em outro vídeo. Porém, quando você bota, ela fica realmente transparente, ela some na pele. Mas como que eu tô usando todos os dias e eu tô gostando muito e olha que a minha pele é oleosa, não tem me dado acne, não tem me dado problema. Eu tô misturando com óleo de amêndoas doces. Tô fazendo todas as noites. O que que eu faço? Depois que eu lavo meu rosto, eu parei até, eu dei até um tempo essa semana de usar minha vitamina C pra poder testar bem ela. Aí como que eu faço? Lavo meu rosto e pego aqui assim, ó, um pouquinho na mão mesmo. E como que eu faço, gente? Eu pego aqui algumas gotinhas pra poder dissolver a hipoglose. E eu, assim, tô gostando muito. Aí eu faço isso, ó. Ela dissolve super rápido. E eu já aplico diretamente na pele. Isso aqui você pode passar na área dos olhos, pode passar no pescoço, no colo. Isabela, para de barulho. No pescoço, no colo, pode passar nas mãos. Geralmente que sobra, eu faço isso. Aí, você aproveita pra fazer sua massagem. A hipoglose, gente, ela é rica em vitamina A. E tudo que contém vitamina A é tudo que a nossa pele precisa. Essa daqui, ela contém a lanolina também, que ajuda a humectar a nossa pele. Olha como é que ela fica. Você pode aproveitar e passar aqui, ó, na área dos olhos. Aí você passa a noite, faz a sua massagem aí. Pode passar aqui no pescoço, pode passar no colo. E vai dormir e só retira no dia seguinte. Você lava aí sua pele, gente. Fica muito assim, uma pele... Vamos dizer assim, uma pele nutrida, uma pele macia. É só isso. Então, eu vi aqui dividir com vocês, né? Porque, como eu falei pra vocês, teve gente que me tava me perguntando como que tava utilizando. Tô utilizando assim. E tô achando que a minha pele tá super boa, ó. Olha como é que ela deixa a pele, ó. Tá vendo? Ó. Super nutrida, super hidratada. Aí pronto. Você faz isso uma meia hora antes de dormir. Vai dormir com essa misturinha. Isabela, desce daí. Vai dormir com essa misturinha e só retira no dia seguinte. Põe seu protetor solar. Faz o seu procedimento normal. Bom, então é isso. Eu vim aqui compartilhar com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui nos comentários. Que vocês sabem que eu sempre respondo. Isabela, por favor. Gente, desculpa que eu me afrontar aqui fazendo barulho. Fando bagunça. Então, eu vim compartilhar com vocês. Como eu falei, dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostar do vídeo, não esqueça de dar um joinha. Se é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações, ok? Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.